Olovo 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 A às vezes parece que é impossível Alcançar os nossos sonhos Mas meu irmão Nunca desista nunca Contenui em frente E verás que tudo dará certo Muitos já falaram que eu desisti, muitos já inventaram que eu caí Eles criticaram, eles nunca me apoiaram e nem sequer me ajudaram pra chegar aqui Nigga sempre conto no forte, sempre faz com o gelo muito forte Agradeço ao vivo do meu gato e sempre estou aqui pro quarto e tudo que eu quero, mas não vou atrás Porque tu não sabe o quanto eu sou capaz, deixa tu inveja, mas não tá demais Pensa no futuro, mas não vai atrás, tenho a fé em Deus, tenho a minha família E também muito nigga sempre me apoiar, nigga muito novo, nigga muito orgulho Eu tenho tudo para agradecer Estou aqui, não tem como eu desistir, mas muitos querem me ver cair Mas meu Deus está no comando, eu vou alcançar meus planos, acredita só meu mano Estou aqui, não tem como eu desistir, mas muitos querem me ver cair Mas meu Deus está no comando, eu vou alcançar meus planos, acredita só meu mano Estou aqui, não tem como eu desistir, mas muitos querem me ver cair Mas meu Deus está no comando, eu vou alcançar meus planos, acredita só meu mano Muitos já falaram Maze, desiste dessa cena agora, que isso não é pra mim, também volta e vai embora Minha mãe me disse meu filho, existe uma estrela pra ti Eu oro todos os dias, só para te ver sorrir Então atrapalha meu filho, não deu vida juiz Por isso continuo firme, tipo o comando da Geni Eu prossegui, mano não vou desistir, sei que essa estrada é longa Sou da rua da Colômbia, por isso não me vou embora Estou aqui, não tem como eu desistir, mas muitos querem me ver cair Mas meu Deus está no comando, eu vou alcançar meus planos, acredita só meu mano Estou aqui, não tem como eu desistir, mas muitos querem me ver cair Mas meu Deus está no comando, eu vou alcançar meus planos, acredita só meu mano Estou aqui, não tem como eu desistir, mas muitos querem me ver cair Mas meu Deus está no comando, eu vou alcançar meus planos, acredita só meu mano Resumindo tudo, não desista Por mais que as niggas te criticarem, por mais que ele fala mal de ti Apenas põe Deus em frente, e verás que tudo derá certo Bruno Maze, Leandro E você está no comando, eu vou alcançar me na приложCO E você está no comando, eu vou alcançar meu alma Construo deucking aqui Construo de 처리, mas de ind hepat Noimo Filipe está no comando, eu vou alcançar meu site Agora você está no comando, e verás que tudo derá certo Amém.